Valeu! Eu que já tinha quebrado, amando aquela dona Estou no mesmo caminho, pagando pelos carinhos A irmã da gostosona Quebro de novo, outra vez eu vou à lona Eu posso abrir o pico, mas juro que eu não fico Sem a irmã da gostosona Quebro de novo, outra vez eu vou à lona Eu posso abrir o pico, mas juro que eu não fico Sem a irmã da gostosona Por causa dessa paixão eu tenho que rebolar Trabalho feito um camelo pras contas dela pagar Presente toda semana, uma joia e um celular Pra manter esse amor, que derrama o meu suor Mas não fico sem a mar Quebro de novo, outra vez eu vou à lona Eu posso abrir o pico, mas juro que eu não fico Sem a irmã da gostosona Quebro de novo, outra vez eu vou à lona Eu posso abrir o pico, mas juro que eu não fico Sem a irmã da gostosona Meus amigos têm beijo e vivem falando de mim Outra vez louco o buraco, mas eu não tô nem aí O que eu quero é viver, essa paixão que detona Graçando o meu dinheiro, mas sempre sentindo o cheiro Sem a irmã da gostosona Quebro de novo, outra vez eu vou à lona Eu posso abrir o pico, mas juro que eu não fico Sem a irmã da gostosona Quebro de novo, outra vez eu vou à lona Eu posso abrir o pico, mas juro que eu não fico Sem a irmã da gostosona